Oi galera, bom, eu tô passando de frente aqui ao Carrefour e eu lembrei que eu tava devendo um vídeo sobre os preços aqui do Carrefour, porque eu já tenho dois falando de preços de alimento aqui da Espanha e tal mas são do outro supermercado, um super famoso que tem aqui chamado Mercadona se vocês forem buscar eu tenho dois vídeos falando dos preços mas eu nunca tinha feito nenhum vídeo, nunca fiz nenhum vídeo falando do Carrefour Carrefour, apesar de ser francesa, tem no mundo todo essa marca, né? que significa encruzilhada, ao pé da letra em francês e o Carrefour que eu parei agora é um mundo, é enorme eu não vou ter como mostrar tudo, porque ele tem seção, desde eletrodoméstico a seção de imóveis, a seção de alimento, de roupa então eu vou mostrar algo pincelado, só pra vocês terem a noção de quanto custa as coisas aqui e é isso, eu espero que vocês gostem, curtam, se inscrevam no canal e é isso, vamos lá ver o Carrefour por dentro comigo olha, a parte que eu mais gosto de chocolate, né? chocolates aqui, por exemplo, quando eu vou pro Brasil, eu tento comprar chocolate aqui no Carrefour existe umas barras de chocolate super barata e eu levo porque é chocolate internacional e as pessoas adoram mas são chocolates super caros aí no Brasil porque, por exemplo, uma barra de chocolate dessa, da marca aqui do Carrefour custa 1 euro com 39 existem bem mais baratas, é porque eu não tô achando mas, ó, chocolate é super barato olha, uma trufa dessa daqui, uma caixa de trufa de 1,22 são trufas gostosas, ó ó, esse chocolate daqui eu adoro ele custa 1,25, é um chocolate suíço aí no Brasil ele é super caro, eu já comprei esse chocolate super caro ó, quando eu vou pro Brasil, eu espero que as pessoas que eu já dei esse chocolate não estejam vendo esse vídeo porque quando eu vou, eu compro, tipo, umas 20 barras dessa por 39 cêntimos, é como se fosse 39 centavos e tanto é que na hora que eu passo na imigração eles pensam que é droga, pedem pra parar mas eu compro 20 barras dessa e fico dando de presente então eu dou uma barra de presente dessa a um amigo meu, meu amigo ai, que chique, veio da Espanha mas, ó, ó o preço, abafa o caso ó, tem até do branco também 56 cêntimos abafa bom, e já antecipo que não vai ter como mostrar tudo porque o Carrefour, como aí do Brasil os daqui são muito grandes então, tem eletrodoméstico tem tudo que vocês possam imaginar tem casa, cama, mesa e banho então, ó a parte dos eletros deixa eu mostrar pra vocês algo que seja útil os fornos micro-ondas, por exemplo ó custa 45 euros o de lá de casa é um assim, simples que eu comprei por 50 euros e até hoje funciona ó micro-ondas por 55 euros olha, a televisão aqui, super barata eu comprei uma mais ou menos assim pra colocar num quarto que eu tenho e, ó 140 euros as maiores por 200 euros 219 ó, essa enorme aqui por 119 euros ou seja, não é cara eu acho barato olha, essa parte daqui são a parte dos gelados, né dos congelados comidas meio que prontas pra levar essa parte eu adoro gente, olha que barato os Magnos aqui uma caixinha dessa com sei lá, com 6 Magnos custa, sabe uma de 2 euros, 3 euros aí no Brasil o Magno é caríssimo tem também esses sorvetes que são caríssimos aí no Brasil ó esse sorvete, por exemplo 3,39 é muito caro de baunilha aí no Brasil ó ah, e também tem, ó eu comprei um patinete foi esse mesmo preço os patinetes pra quem não quer comprar carro e quer tá se locomovendo dentro da cidade compensa muito ó você compra um patinete desse é como se fosse uma moto ele corre até 25 km eu acho, por hora o meu eu vou pra todo lugar se eu não tiver de carro eu sempre tô de patinete então vale a pena quem quer investir pra ir trabalhar e tal pra quem é fã de pizza também ó as pizzas super baratas a pizza pra você colocar no microondas e tá pronto na mesma hora ou no forno eles indicam que vocês coloquem no forno eu já comprei mas eu não gosto de me alimentar disso não porque é meio, né não é tão sadio mas ó 2 e pouco ó comidas meio que prontas de 1,47 helados que helados são sorvetes, né sorvetes tem de todo preço tem de 2 euros 1 euro ó olha o Magno e aqui a parte que interessa são a muitos brasileiros cervejas ó as cervejas são muito baratas eu já mostrei até no Mercadona também ó cervejas só pra vocês terem uma ideia a unidade dessa cerveja que é a Amistel é 44 cêntimos como se fosse 44 centavos sabe só pra dar um exemplo então ó um pacote desse com 12 cervejas 4,24 ó uma cerveja dessa todinha de 1 litro 1 euro com 9 cêntimos ou seja as pessoas aqui bebem muito por isso olha essa outra 45 cêntimos ó a Heineke dessa grande 88 cêntimos essa San Miguel que tá com 55 cêntimos gente eu acho que a cerveja deveria ser mais barata pras pessoas beberem menos porque as pessoas aqui bebem muito tudo aqui é uma cerveja cerveja pra café da manhã cerveja pra mas ó cerveja olha essa cerveja que eu acho que é internacional não é não é dessa marca 89 agora essas sim são internacionais que essas são da Alemanha ó cervejas da Alemanha aí 6 cervejas por 1,49 olha essa que é alemã essa é um pouco mais cara uma cerveja dessa tá 1,65 essa é belga eu gosto dessa cerveja eu já tomei ó 4 cervejas cerveja branca é uma cerveja branca da Bélgica ela custa 1,31 ó essa aqui eu acho que é alemã também 1,75 olha e quem é fã de vinho quando vem pra um mercado desse fica louco porque os vinhos aqui são maravilhosos e eles dividem por por países ou pela comunidade ó aqui são os vinhos da comunidade valenciana que é a nossa comunidade que a gente mora né a comunidade valenciana então são os vinhos que são feitos aqui super baratos ó e aqui são os vinhos de vários lugares eles separam por países mas olha os preços tá deixa eu pegar os que sejam baratos ó deixa eu ver vinhos de 2 euros da comunidade valenciana ó 2,40 tem uns mais caros claro que devem ser os vinhos melhores ó esse vinho daqui é de Requena que é um lugar que tem um vinho super gostoso um vinho de 2018 1,80 euro essa adega que eles fazem aqui no mercado é enorme é uma parte como se fosse uma adega né e super ó esse daqui por 1,89 1,35 1,39 ou seja vinho aqui pra quem é fã de vinho ó gente eu sempre dou essa dica pras pessoas que estão viajando né eu até vou fazer depois um vídeo de como comer barato quando tá na Europa pra quem não é quem não é como tipo vem com pouco dinheiro não quer ir pra um restaurante pra comer você pode comer pode pegar essas comidas que são pratos feitos que você pode esquentar aí geralmente nesses mercados tem um micro-ondas perto então você pode comprar por exemplo um prato desse daqui que é arroz 3 delícia por 3 euros esquenta come ou então pode comprar uma tortilha de batata aqui ó 3 euros e savá como eles dizem em francês compra um suco de laranja que tem um suco de laranja que são feitos na hora está ótimo eu também como eu não sou muito de eu não me importo muito de ir pra um restaurante ou não eu gosto geralmente de comprar uma salada olha uma salada por 2,95 euros uma salada acesa né que vem ó uma senhora salada já vem com com garfo e tudo pra você comer então compro isso eu compro um suco sento numa calçada eu já fiz muito isso em Paris então ó uma salada dessa você eu mesmo fico saciado eu não preciso de mais nada compro uma fruta pra pra tomar café é pra sobremesa e ó ainda sou capaz de comprar um suco desse um suco desse ó um suquinho desse aqui 99 centimos esse 1,89 você pega ele coloca aqui e a laranja você espreme na hora é um suco super sadio com a laranja aqui espanhola e ó e depois eu posso comprar até de sobremesa um negocinho desse ó eu acho super barato então você come por 5 euros mais ou menos e se alimenta super bem gente olha essa parte daqui estamos aqui na parte das carnes que eu já vou mostrar mas olha a carne que é muito comida aqui na principalmente na comunidade que eu moro mas na Espanha toda o ramon serrano né gente uma pata dessa de porco que eles dizem que é uma pata de porco curada ramon ibérico ó uma pata dessa 96 euros o euro tá quase 6 reais uma pata dessa por 600 por 600 euros gente olha que nojo eu não gosto eu respeito quem gosta mas eu não gosto eles compram uma pata dessa ó aí dependendo da marca é mais cara ou mais barata essa daqui tá 45 essa tá 95 então eles compram uma pata dessa e ficam cada um tirando um pedaço na mesa é super tradicional aqui qualquer festa que eles fazem eles tem isso eu acho engraçado que aqui lugar que vende carne é carniceria carniceria pra mim carniceria é um lugar de carniça aí no Brasil que eu sempre dizia lá no interior que carniceria que carniceria quer dizer eu dizia né tipo que coisa nojenta então aqui mas ó eu geralmente eu compro carne congelada eu acho melhor você pode ir ali pedir diretamente mas a carne congelada ó eu compro muito essas rodelas de peixe de merluz aqui que eles chamam 4,99 no mercado não é mais barato carne aqui eu acho mais caro mas ó aqui são pescados né então salmão por 4,25 salmão congelado gambas que são os camarões né por 5 euros uma bandeja eu acho carinho também mas enfim bom gente aqui na Espanha se come muita batata ó um saco desse de batata é muito barato eu consumo muita batata porque eu faço muita receita com batata já que batata aqui é barata mas o que é que eu escutei na crise que teve aqui na Espanha a crise de dois mil e algo eles ficaram um pouco sem dinheiro né os espanhóis então eles não tinham muito dinheiro pra comer e eles comiam muita batata então batata é um produto barato ó 5 quilos de batata por 4,99 imaginei muita batata pra fazer purê de batata pra fazer não sei o que de batata então batata o espanhol come pra tudo também purê de batata tortilha de batata que eles comem aqui a tortilha de batata né então fica a dica você que vem pra Espanha compre muita batata pra comer